Vamos começar por um exercício relativamente simples, que é a criação de um botão que pode ser usado, por exemplo, na web. O conceito de criação de botões, neste caso, eu vou levá-lo a um extremo maior. Normalmente, os botões que nós vimos na internet contêm apenas, de uma forma genérica, dois aspectos, basicamente. É o aspecto do botão normal e o aspecto do highlight, isto é, quando nós passamos com o cursor do mouse sobre o botão e ele é transformado no sentido de nós percebermos que ele está, enfim, disponível para poder ser clicado naquele instante. Aqui nós vamos acrescentar ainda mais outras duas etapas, que é, neste caso, o botão a ser clicado, neste caso com o aspecto do click, e também o botão inativo. Ora, vamos então aqui concentrar as nossas atenções no nosso Illustrator e o que nós vamos fazer é um botão que tem 120 pixels de largura por 40 pixels de altura. Portanto, estamos a falar de um botão relativamente pequenino, mas tudo bem. Será um botão de login, por exemplo, ok? Então vamos fazer simplesmente o seguinte, vamos aqui ao File, New. Nos artboards vamos colocar apenas um artboard e depois irão perceber porque é que eu tinha aqui 4 para criarmos os 4 botões em cada um dos artboards, mas vamos criar um e depois vão ver porque é que nós vamos ficar com 4 no final, ok? Vou deixar ficar então 120 por 40, portanto eu já adiantei aqui o serviço, tenho 120 por 40, e vamos clicar, vamos deixar ficar aqui com estes valores e vamos colocar aqui OK, não antes sem deixar aqui a expressão EX1, ok? De exercício 1, botão. Muito bem. Vamos clicar OK e vamos ter aqui então um artboard com um zoom extremamente elevado. Ora, o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, vou primeiro desenhar aqui um retângulo, não me vou preocupar muito com as dimensões, mas eu vou querer que o retângulo fique arredondado, assim, deste lado, e ocupe todo este meu espaço do artboard. Ora, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui nos meus layers, eu vou fazer antes disto o seguinte, vou criar um novo layer, vou arrastar esta imagem lá para o topo e vou bloquear este layer daqui. Este layer é o meu fundo, e eu não quero estragar o meu fundo, ok? Quando muito, o que eu vou colocar aqui dentro é, dentro deste meu layer, que ele agora estava travado, por isso é que não poderia desenhar, reparem que eu não posso desenhar rigorosamente nada por estar bloqueado, eu vou colocar aqui uma imagem deste género, e com um objetivo muito específico, é que eu vou retirar-lhe a stroke, e vou dar-lhe aqui uma cor de fundo, mais ou menos escura, para eu perceber qual é o aspecto do meu botão, quando eu o quiser ver. Ora, eu agora vou fazer simplesmente o seguinte, vou bloquear e vou retirar tudo isto. Eu sei que está aqui um espaço em branco, mas eu não vou perceber se ele é transparente ou não, irei percebê-lo depois quando estiver aqui isto ativo. Ora, vamos então aqui criar um botão, e não estranhem que por vezes aqui o quadro das cores apareça desta forma, eu vou minimizá-lo para ele ficar ali encostado. Ora, então temos aqui o nosso artboard, ele cabe perfeitamente aqui neste meu espaço. O que eu vou fazer agora então é selecionar aqui esta forma, e vou mexer aqui nas suas coordenadas. Ora, vou mexer aqui nas coordenadas, mas vou ter, primeiro que ter a certeza, que passo desta opção que aqui está, para aquela do topo. Quero saber a coordenada aqui do topo. Então já sei que aqui vou ter que colocar 0, ok? Reparem, cá está, encostou. Vou colocar 0 no Y para encostar no topo, e agora vou definir aqui o tamanho do meu artboard. Neste caso 120, pressiono T e depois 40. E tenho então o meu retângulo desenhado no meu artboard. Eu vou aqui, se calhar, fazer um close neste painel, para podermos ver melhor. Close, tab, group, ok, cá está então. Ok? Muito bem. Acontece aqui um pormenor, é que na nossa stroke, nós temos a stroke centrada. Ora, então se formos aqui ao nosso stroke, que está aqui, nós temos aqui um pixel, ok? Vamos retirar os pixels, ok? Vamos colocar sem pixels nenhum. Neste caso vamos colocar lá 0, ok? Muito bem. Temos então um retângulo que está branco, está aqui preparado. Eu vou fazer agora simplesmente o seguinte, eu quero arredondar estes meus espaços daqui. Então bastará selecionar aqui um dos cantos, e agora reparem, eu vou poder arredondar este canto daqui, ok? Mas nada disto faz sentido. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todos os cantos, e vamos tentar reformulá-los todos de uma vez só, ok? Reparem como eu consegui reformulá-los ali de forma a que eles fiquem aqui redondinhos. Falta-me aqui a cor. Ora bom, eu vou colocar uma cor sólida, e por isso vou escolher aqui uma cor mais ou menos aqui meio azulada. Ok, muito bem. Ora, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou criar aqui um efeito de bevel, isto é, um efeito de uma tecla, basicamente. E para isso eu vou recorrer aqui a algo que eu ainda não tinha mostrado, que é o quadro dos efeitos. Eu tenho aqui o stroke, vamos aqui concentrar isto porque vai aparecer aqui mais um item. Então para isso vou clicar aqui no efeito, e vou selecionar 3D e extrude e bevel. E vai surgir este quadro, que em condições normais irá aparecer aqui com fewer options, e depois o more options que dá mais opções. Nós já levamos às mais opções. Ele vai nos aparecer com este aspecto, é um quadro que nos permite criar aqui uma tridimensionalidade neste objeto. Ele está selecionado, como podemos ver, se eu clicar aqui no preview, vai acontecer aqui algo de muito estranho, que eu não pretendo obter, ok? E eu vou aqui afastar o meu artboard para podermos visualizar isto melhor. Eu vou aqui colocá-lo da parte de cima, vou voltar a chamar o meu efeito de 3D, extrude e bevel, e vou colocar aqui embaixo este quadro. Ora, o que é que vai acontecer agora quando eu fizer aqui algumas alterações? A primeira alteração que eu vou fazer é que eu quero trabalhar esta imagem de frente, então eu vou escolher aqui front, ok? A imagem vai ser trabalhada de frente. Depois vou escolher aqui o tipo de bevel. O bevel significa qual é o perfil que vai ficar aqui, à volta de toda esta superfície, para dar o efeito de tridimensionalidade. E vou escolher simplesmente o clássico. E reparem o que é que vai acontecer aqui, quando eu fizer um preview. Eu vou ter aqui este aspecto já com uma espécie de gradação de cores aqui à toda a volta, que me dá a sensação de que a tecla estará levantada. Ora, mas eu quero que, por exemplo, a luz venha nesta direção, ok? Então vou querer que o brilho incida sobre este lado e a sombra, obviamente, mais sobre este lado. Então o que é que eu vou fazer? Vou forçosamente ter que ter acesso aqui ao More Options. E no More Options, uma das opções que eu tenho é selecionar precisamente aqui, qual é o posicionamento de incidência da luz. E eu vou escolher deste lado. Então vou arrastar para este lado e reparem o que é que vai acontecer na imagem no topo. Já temos então a luz a ser, a incidir deste lado. Todos estes valores que aqui estão permitem definir pequenos tweaks dentro deste meu espaço. Ora, um deles é, por exemplo, a intensidade da luz de relevo, que é esta área daqui. Ora, está a 60%. Se eu aumentar, reparem o que é que vai acontecer, ok? Aqui não deu ainda para perceber muito bem, porque depois temos aqui o Highlight Size 90. Se eu reduzir... Ok, vamos aqui aumentar novamente para 100. E reparem o que é que acontece ali. Uma intensidade muito maior. Mas depois fica aqui com esta transição de cores muito denunciada. Ora, aí eu tenho aqui o Blend Steps. E o Blend Steps, quanto mais eu o aumentar, mais será a suavização deste espaço daqui. Eu vou aumentá-lo aqui um pouco mais, até chegarmos a uma altura em que temos ali realmente um efeito 3D com uma incidência de luz muito forte, porque temos aqui o Highlight Size muito alto. Vamos aqui reduzir ligeiramente, ok? Até encontrarmos o nosso ponto. Ok, pode ser assim. Vamos clicar em OK e temos a nossa tecla desenhada. Ora, não temos completamente aquilo que pretendemos, porque falta-nos aqui o texto. Então, para isso, vamos clicar aqui no T. Vamos selecionar aqui um tipo de letra qualquer. Vamos colocar aqui até um tipo de letra estranhíssimo. Vamos clicar aqui e vamos colocar Login. Ok? Eu pessoalmente até nem gosto desta letra, então vamos escolher uma letra diferente. Vou colocar aqui mesmo de propósito. Por exemplo, ok, lucida, não. Também é demasiado simples. Vamos escolher aqui uma letra com um aspecto mais interessante. Por exemplo, esta daqui. Ok, muito bem. Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte. Eu vou, para já, vou aumentar as dimensões. Portanto, Login vai aparecer aqui alguns no meio. Ora, eu sei que o meu botão está centrado aqui no meu Artboard. Artboard. Ora, então eu posso utilizar os mecanismos de alinhamento para centrar também, neste caso, no Artboard, alinhar no Artboard, esta imagem ao centro. E para isso, eu não vou estar aqui a tentar encontrar o centro. Eu vou simplesmente utilizar estas ferramentas que aqui estão. Alinhar ao centro e alinhar na vertical também. E temos a nossa palavra selecionada e centrada. Vou agora alterar aqui a sua cor. Ok? Eu vou alterar para um branco. E ficaria muito interessante, engraçado e tal. Vamos-lhe aqui atribuir um outro efeito. E reparem que os efeitos, à medida que eu os for atribuindo, como aconteceu aqui com o efeito que atribui no botão, ele ficou aqui em baixo com o Extrude Bevel. A qualquer altura eu posso chegar aqui no Appearance, clicar aqui no Extrude e Bevel, e volto a ter novamente as opções deste quadro. Ok? Claro que se eu não... Ele parece que desapareceu o efeito por uma simples razão. É que eu tenho sempre o Preview desativado. Se eu ativar o Preview, ele vai, obviamente, absorver as configurações que eu tinha colocadas anteriormente. Ok? Vamos... Ah, eu não falei aqui, obviamente, que posso aumentar ou diminuir aqui o espaço de Bevel. Ok? Se eu reduzir aqui para zero, vamos ter aqui um efeito muito diferente. Se eu aumentar bastante, vamos ter um efeito cada vez mais intenso. Vamos colocar aqui o 50, que era o valor que estava por defeito. Ok? Muitas das vezes estas opções não são tão intuitivas como parecem, mas há aqui esta. Se eu colocar aqui 8, reparem o que vai acontecer. Ele vai aumentar a altura do meu Bevel. Ok? O meu Bevel é aquilo que eu designo por este perfil a toda a voltar. Ora, é evidente que para nós o 4, ou eventualmente até 3, será muito interessante. Existiria outra forma de fazermos aqui um Bevel em vez de ser clássico, por exemplo, um Smooth. E temos aqui um Round, neste caso, o Round do nosso Bevel. Reparem o que é que ele faz. Faz aqui um efeito completamente distinto. Provavelmente muito mais visível. Se nós aumentarmos aqui este valor, reparem, cá está o Rounded, temos o Complexo, etc. Temos vários. Por defeito, eu costumo usar sempre o Clássico. Ok? Vamos colocar novamente aqui 3. E vamos pressionar OK. Tudo muito bem. Ora, o que eu estava a dizer então, há pouco, e vamos já terminar este vídeo para depois continuar no próximo exercício. No próximo vídeo continuaremos este exercício. Temos aqui o Login e eu vou fazer simplesmente o seguinte. Quero-lhe atribuir aqui uma pequena sombra de fundo para o fazer subsair da imagem de fundo. Então, para isso, eu vou adicionar um novo efeito. E este efeito, eu vou selecioná-lo aqui do, neste caso, do Stylize. E temos aqui o efeito Drop Shadow. Largar sombra. E quando eu clico nele, vai abrir aqui um quadro que me permite definir quais são as opções da sombra que eu quero largar aqui nas minhas letras. Se eu clicar no Preview, porventura, os valores que vocês vão ter serão qualquer coisa deste género. Ok? 7, 7, 7. E se eu clicar aqui no Preview, o que vai acontecer é que vai aparecer aqui uma sombra extremamente difusa. Portanto, muito pouco habitual. Vão também, com certeza, encontrar aqui, em vez do Normal, o Multiply. Eu sugiro que selecionem o Normal, neste caso. Ora, o que é que nós vamos trabalhar aqui? A opacidade da nossa sombra. Eu vou deixar ficar aqui em 80. Ligeiramente mais opaco. Ok? Mas vou tirar aqui o X Offset e o Y Offset para o reduzi-lo bastante. O que é que é o X Offset e o que é que é o Y Offset? O X Offset é a distância da sombra para a esquerda. Neste caso, para a direita, peço-lhe perdão. Se eu colocar números negativos, ele vai ficar para a esquerda. No entanto, se eu, e o Y obviamente também, a distância para baixo ou para cima. Consoante o número for positivo, é para baixo, negativo será para cima. Mas o Blur é aqui o valor que está a ter maior influência. Porquê? Porque é o que me diz qual é a dispersão da minha cor. Quanto menor for o valor, menor será a dispersão da cor. O que quer dizer que se eu aqui colocar 0, reparem o que é que vai acontecer. A palavra LOGIN vai ficar aqui projetada, então nos 7 pixels para a frente, 7 pixels para baixo. Que é o Offset aqui do X. O que quer dizer que se eu reduzir no X, a imagem vai se deslocar, este preto vai se deslocar para o interior. Reparem, eu vou aqui reduzindo e ele vai se deslocar para o interior. Se eu deixar ficar 1 e agora puxar para cima e deixar ficar 1, nós vamos ter aqui uma ligeira nuance de sombra. Ora, eu vou aumentar um valor em cada um deles e vou aumentar o Blur. E reparem o que é que vai acontecer neste contorno, deixa de ser tão visível e passa a ser mais subtil. Posso também definir aqui a cor da minha sombra e neste caso poderia definir aqui um azul que faria não o aspecto de uma sombra, mas de um glow, basicamente. Ora, vamos aqui deixar ficar à mesma o preto, por isso eu vou arrastar aqui para o vermelho e colocar aqui no fundo. Ok? E temos então uma sombra negra. E reparem, temos aqui o nosso botão de LOGIN basicamente feito quanto ao seu primeiro aspecto. Ok? No próximo vídeo vamos ver que operações é que vamos fazer a seguir para criar as outras versões do botão que nos permitem ter o highlight e também o inset e o botão inativo. Obrigado. Obrigado.